Fala pessoal, professor Felipe aqui falando e hoje estamos começando aqui o nosso curso de instalações prediais e a primeira aula aqui hoje é comigo e as demais aulas vocês vão ter a participação e o prazer de ter a professora e arquiteta Thaleta Souza passando tudo para vocês, ok? Então gente, a primeira aula aqui é comigo e eu vou estar ensinando para vocês como é que a gente faz para poder baixar o software que a gente vai utilizar nas nossas aulas, ok? Então a gente vai utilizar o AutoCAD 2019 e eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que a gente faz para baixar de forma segura, prática, rápida e sem que a gente tenha nenhuma punição por parte da Autodesk, ok? Bom, talvez você não saiba, mas a Autodesk tem um programa onde ela disponibiliza softwares educacionais de forma gratuita para você, né? Ou seja, se você é um estudante, se você é um professor, se você é um cara que está tendo um contato com a ferramenta hoje e você quer aprender, a Autodesk, ela tem um programa que ela disponibiliza esses softwares licenças de 3 a 5 anos de forma gratuita. Bom, segundo, vocês não precisam se preocupar com esse link aqui, tá? Esse link aqui eu vou disponibilizar na descrição do nosso vídeo, então fica despreocupado em relação a isso. A gente está aqui no site da Autodesk e vocês estão vendo aqui que aqui eu já tenho alguns softwares que são da própria Autodesk que eu posso baixar, né? Tem aqui o 3ds Max, o Maya, o AutoCAD, o Reft, então tem muita coisa legal para quem é arquiteto, para quem é engenheiro e para quem está começando agora a faculdade, esses softwares, eles são fundamentais. Então, eu vou clicar aqui em AutoCAD e vou clicar no botão fazer download agora. Depois que eu clicar em fazer download agora, eu vou ser levado até essa opção aqui, até essa página e aqui eu tenho duas opções. Essa primeira opção, ela significa que você já tem uma conta no site da Autodesk e você vai logar com sua conta. Caso você não tenha essa segunda opção, ela é a recomendada e é que você deve utilizar, que é I need an account, ou seja, eu preciso de uma conta e você clica aqui no botão de create account, tá? Você vai ser levado até essa tela aqui, onde nós vamos colocar aqui o território nosso, o país no caso, que é o Brasil. Aqui nessa segunda opção eu posso escolher o tipo de pessoa que eu sou, ou seja, qual é o tipo de educação que eu tenho, se eu sou estudante, se eu sou professor, eu vou colocar aqui estudante. Aqui ele pede a data de nascimento, aqui você vai selecionar o mês, aqui você seleciona o dia e aqui você seleciona o ano. Lembrando que você precisa ter mais de 18 anos para poder fazer o download desse produto, ok? Aqui você vai colocar o seu primeiro nome, o seu último nome, aqui você vai preencher o seu e-mail, tá? Aqui você vai confirmar o seu e-mail e aqui você vai colocar a sua senha, tá? Lembrando que para a senha você precisa colocar no mínimo um número, um mínimo de 8 caracteres e 3 caracteres únicos, tá? Depois de criar a senha você clica aqui em I agree to Autodesk Terms of Use e depois você clica em criar conta, beleza? Como eu já tenho uma conta criada, eu não vou criar a conta aqui agora, tá? Eu vou voltar aqui para onde eu estava e pronto. Para criar a conta ela é bem fácil, quando você criar a conta você vai receber o e-mail do Autodesk, né? Pedindo para você clicar no link de confirmação e pronto. E depois você volta para cá, né? Já com a conta criada você vai clicar nessa primeira opção, tá? Vou clicar aqui em Next. Pronto. Eu já estou logado aqui na minha conta. Agora a gente precisa dizer para Autodesk qual é a versão, qual é o sistema operacional do nosso computador para que a gente possa começar a fazer o download do nosso programa, beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui em AutoCAD. Eu vou clicar aqui em Download Now. E em Download Now vocês viram que abriu isso aqui, né? Essas três opções aqui. Essa primeira opção é referente à versão do software que você quer baixar, tá? O Autodesk que ela tem da versão 2016 até a versão 2019. Então eu vou clicar aqui em AutoCAD 2019. Aqui na segunda opção ele está me perguntando qual é o meu sistema operacional. Se é um sistema de 32 bits ou é um sistema de 64 bits. Aqui no meu caso é um sistema de 64 bits, tá? Na terceira opção eu vou escolher o idioma que eu quero. Eu vou clicar aqui em Português, tá? Vocês podem escolher qualquer outra linguagem, tá? Aqui a gente tem o número de serial, tá? A gente tem aqui a chave, aqui o tamanho do arquivo. E aqui ele fala que você pode instalar isso em até dois dispositivos pessoais. Ou seja, você pode instalar isso em dois computadores, beleza? Depois você só vai clicar aqui em Install Now, tá? Quando você clicar em Install Now, eu vou clicar aqui para vocês verem. Aqui vai aparecer essa janelinha. Você vai clicar aqui em I Accept. Se você tiver algum conhecimento de inglês, eu peço até para que você leia isso aqui, tá? Isso aqui são os termos de uso e de serviços. Então você clica aqui em I Accept. E clica em Install. Vocês vão ver que vai aparecer um arquivozinho aqui embaixo, ó. AutoCAD 2019-BR-EXE. Vocês vão executar aqui esse arquivo. Quando vocês executarem esse arquivo, vai aparecer uma janela. E aí vai aparecer o AutoCAD. E daí vocês vão fazer a instalação normal do programa de vocês, beleza? Eu não vou mostrar aqui, porque como eu já tenho o AutoCAD instalado nesse computador, e esse é um processo totalmente automático, não tem necessidade de eu ter que mostrar para vocês um programa que eu já tenho instalado. Mas é bem tranquilo. É só clicar aqui nesse ícone, tá? É só clicar aqui nesse ícone, que a instalação vai começar. É só você clicar em Próximo, Next e pronto. E você esperar, tá? Porque demora um pouco. Dependendo da velocidade da sua internet, ela pode demorar de 20 a 30 minutos. Ou pode demorar um pouco mais, ok? Então, gente, é isso. Depois de vocês terem baixado e instalado o AutoCAD 2019, a gente vai começar agora para valer as nossas aulas do nosso curso de instalações prediais, beleza? Bom, se você ficou em dúvida, a gente está aqui para poder ajudar vocês no que for preciso. E a partir das próximas aulas, a nossa professora e arquiteta, Thalita Souza, ela vai ministrar aqui esse que é um dos melhores, não. É o melhor curso de instalação predial do Brasil, sem dúvida nenhuma. Até porque a gente está utilizando o AutoCAD 2019, né? A gente está utilizando hoje um dos softwares mais atualizados do mercado. Então, a gente quer, além de tudo, proporcionar para vocês uma experiência de aprendizado incrível que vocês, com certeza, só vão ter aqui, ok? Então é isso. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Valeu. Forte abraço. Beleza. E aí Obrigado.